Olha o meu cenário aqui, vocês já estão vendo? No vídeo de hoje, gente, eu vou estar organizando o enxoval de higiene aqui do bebê que eu comprei na semana Guanababy, as promoções aí de produtos de bebê infantil e se você tá chegando aqui agora, gente, já tem dois vídeos aqui no canal sobre esse assunto, né? Tanto eu gravando lá no mercado, no supermercado Guanabara que é onde estão acontecendo aí essas promoções e já vou aproveitar, gente, no início do vídeo, explicar, responder algumas perguntas que lá no vídeo o pessoal tá fazendo com frequência Onde é esse mercado? Se eles fazem entrega? Enfim, esse tipo de pergunta, assim, eu já vou responder Gente, esse supermercado só tem aqui no Rio de Janeiro, não tem em outros estados do Brasil E até onde eu sei, eles não fazem entrega, não vendem pelo site, nem nada, né? O higiene deles no Instagram que eu sigo, eles só divulgam as promoções, né? Os dias, a validade, enfim, né? É isso que eu queria estar falando E já quero agradecer todas as lindonas, pessoal que comentou lá no vídeo, onde eu mostrei as compras, né? Com os valores, tudo que eu consegui comprar lá na promoção E muita gente me alertou que eu tinha comprado muita fraldapê porque perde rápido e tinha bastante Gente, muito obrigada! Nossa, vocês me ajudaram muito porque eu não tinha prestado atenção nisso Vocês acreditam que eu só fui dar uma conferida quando o pessoal começou a comentar lá? Até então eu não tinha prestado atenção porque o marido que pegou a maioria das fraldas Porque lá no setor onde tinha as fraldas, tava muito cheio no dia que a gente foi fazer compra, né? Até mostrei lá no vídeo pra vocês Então eu não tava conseguindo entrar lá O marido que foi e pegou, gente Ele também, né? Os homens aí, os meninos ficam desesperados, né? Perdidos nessa hora Então, muito obrigada, gente Aí eu fui atrás aí do conselho de vocês Essa semana a gente conseguiu trocar as fraldas O marido foi lá, levou, trocou, né? A metade aí das fraldas pê Que realmente tinha muitas Aí eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? E se você é novo, nova por aqui Sejam todos bem-vindos Inscreva-se se você não for inscrito Deixa o joinha pra fortalecer o canal E vamos ao que interessa, né? Eu coloquei tudo aqui, gente Em cima da cama dos juros Os produtinhos do enxoval aí Que eu comprei, né? Eu organizei assim pra tirar as fotinhas E ficar melhor pra estar gravando E já já eu mostro pra vocês Onde que eu vou estar organizando, né? Essas coisas aí do enxoval de bebê E pra você que é a primeira vez Tá assistindo esse vídeo Aqui do canal da Darly É o primeiro vídeo Tá chegando aqui agora, né? Já tem um vídeo que eu postei recentemente Eu mostrando todos os produtinhos Com os valores, tá, gente? Valor de tudo Da espumada, sabonete Bem-se-me o decido Quando a gente pagou Quanto custou tudo isso aqui, ó Vocês estão vendo Valor total Vai lá conferir Mais detalhes, tá bom? Não vou estar passando aqui novamente não Senão o vídeo vai ficar muito longo E o foco do vídeo de hoje É a organização E aqui eu tô com alguns certinhos Organizadores Já lavei Estão tudo higienizado Limpinho Eu vou ver se eu vou precisar, né? Pra estar organizando aqui os produtinhos Deixa aqui nesse cantinho E vou mostrar já pra vocês Aqui as fraldas O marido foi lá, gente Fazer a troca Porque compramos o pacote fechado assim, viu? O fardo Aqui no total tem 12 pacotes de fralda Gente, eu gosto dessa fralda personal, né? Usei muito nas crianças Eu sei que isso daí é muito particular Porque cada bebê reage os produtos de uma maneira diferente, né? Alguns tem alergia, outros não Enfim, gente Cada um tem sua experiência Depois que o bebê nascer Eu vou ver se ela continua boa, né? Porque meu filho caçula já vai fazer 7 anos E tem muito tempo que ele já saiu das fraldas, né? Agora eu vou ter nova experiência aí com o bebê Aí futuramente eu compartilho com vocês aí como vai ser Se ela tá boa ou não Se ela tá segurando xixi Eu particularmente, eu gosto E ele trocou, gente, também que esses pacotes aqui Se eu não me engano, era tudo P ou era P e M Aí ele trocou por XG E outro pacote aqui, G Aqui vem 14 fraldas nesse pacote E a mesma quantidade que tem de pacote de fralda aqui Tem ali, são 12 E tá aqui E essa foi a troca E vindo aqui, gente, estão todas as fraldas Vou passar a quantidade aqui pra vocês Quantos pacotes tem O tamanho O sol tá pegando esse horário aqui Mas dá pra vocês ver, né? Então vamos lá Eu tô com minha colinha aqui, gente Porque a cabecinha do Darlene tá funcionando assim, ó Pra decorar tudo Fralda personal, tamanho P Com 18 unidades Aqui tem 5 pacotes Fralda rangs Desse do pacote azul Tem 7 pacotes Tamanho P Também recém-nascido E vindo aqui, ó Babysack A gente só comprou esse pacote aqui Que vem 20 É P também Aqui tem 7 pacotes É da personal Tamanho M Com 16 unidades Aí tem 7 no total E aqui, gente Da Babysack Premium Mega Tem 6 pacotes Tamanho M E essa embalagem aqui Vem 34 fraldas E aqui tem 2 pacotes Também Babysack Galinha pitadinha Tamanho G Com 30 unidades Só 2 mesmo E no total E no total, gente Somando todos os pacotes De fralda Tem 110 pacotes Somando todos, tá? Agora a gente Tá organizando As coisas no lugar, né? As fraldas Eu vou estar colocando Nessa parte aqui Do guarda-roupa Essas duas portas aqui Tá desocupada, né? Que eles vão dividir Os móveis Porque o Julinho Ele não tem muita coisa, gente Que dê de estar ocupando Todo esse guarda-roupa ali E a conta, né? As coisas que ele tem Deu pra mim Bem estar organizando Naquela parte de lá Do cantinho Na parede Aquelas duas portas ali Das roupas dele No vídeo anterior Eu compartilhei com vocês Como foi a faxina, né? Aquela limpeza Nunca aprecha A organização Desse quarto aqui Então a conta Tá livre Pra colocar as coisinhas Do bebê E essas duas portas aqui Do guarda-roupa Que eu vou estar colocando As fraldas primeiro, tá? Mas aí eu vou dar uma acelerada Nessa parte aí Da organização Pro vídeo não ficar muito longo E o joativo Vocês vão ficar ouvindo Uma música aí de fundo, né? Pra passar o tempo mais rápido E é isso Deixa eu organizar aqui Gente, que já tá tudo limpinho Os móveis Tudo higienizado Os pacotes de fralda também Higienizei tudo Só falta organizar mesmo E aí E aí Lonee That's a word You'll never notice When you're with me Listen What are words If I don't mean them This is a make-believe Paradise Can you imagine Baby, all the time All the time Anywhere Into the stars However far Promise we can go So do you know It doesn't even matter Where we go We'll make this world our own So listen close Believe in me And I can make this world our own Gente, coloquei as fraldas Tudo nessa parte aqui Do guarda-roupa E deu certinho, olha E fralda não pesa muito, né Gente, é leve E deu pra dividir bem Nessa parte de baixo aqui Eu coloquei as fraldas Nos tamanhos maiores G Ali tem algumas M E aqui nessa outra parte Tem G P Tudo aqui E X e G Eu deixei nesse cantinho aqui E foi a melhor maneira Que eu consegui Pra estar organizando, né Essas aqui Que eu vou usar primeiro Que são de recém-nascido Tamanho P Eu deixei logo aqui Em cima Que fica mais prático Agora eu vou estar Organizando Separei aqui Os cestos E eu estou com todos Os lencinhos Descidos aqui Dentro dessa caixa Aí eu vou ver Se fica bom Dentro do cesto Pra estar colocando Aqui na cômoda Nessa parte aqui, ó E aí cabe Já fiz o teste Esse certinho aqui Dá certinho Nesses Nichos aí Dessa parte da cômoda Aí eu vou Organizar logo aqui Aí depois Eu vou estar Vendo onde Vai ficar Essas outras coisas Música 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 Tchau, tchau. E assim ficou, gente. Os lencinho imedecido. Olha como fica prático. É só puxar o cesto pra frente e você pega. Aí coloquei esses daqui nesse cesto aqui debaixo. Ele tem tampa. Daqui a pouco eu vou estar colocando a tampa, né? Só mostrar. E nesse outro aqui, nesse cestinho azul, coloquei o restante. Todos os lencinhos aqui, ó. Da Ruggs, do NITUNES. E nesse último aqui, no primeiro, eu deixei sabonete, pomada de assadura. Tem ali cotonete e algodão. Nesse cantinho aqui tem pomada de assadura da Ruggs. Tem pó gloss ali, ó. Tem esse da Flora Menem. E ficou bem prático também, né, gente? Que é só puxar pra frente. Olha só. Eu gostei da organização. Ainda tem até um espacinho ali. Se eu quiser tá colocando mais coisa, ó. Aí eu posso tá aproveitando. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Fica bem prático. Aí eu vou tá colocando a tampa, gente. Essa tampa aqui é desse primeiro. Tá certinho. E essa outra aqui é desse de baixo. Deixa assim. E esse azul, a tampa dele quebrou. Então vai ficar sem tampa mesmo. Vou deixar aí. E aqui nessa parte de cima, gente, eu vou deixar esses produtinhos aqui. Que é shampoo, condicionador, sabonete líquido, talco. Todos esses produtinhos aqui. E aí Tchau, tchau Por enquanto, gente, eu vou deixar esses produtos aqui em cima da cômoda mesmo, tá bom? Se eu for mudar, aí eu vou mostrando aí conforme eu vou organizando as coisas do bebê, tá? Mas por enquanto vai ficar aqui mesmo, a quantidade tá ótima e a validade desses produtos aí vai até 2024. Então, gente, eu tenho aí três anos pela frente, né? Mais de três anos pra tá aproveitando. E não é só pro bebê não, gente. O meu filho, o Júlio, ele tem seis aninhos, mas eu uso esses produtos infantil nele. Shampoo, condicionador, sabonete líquido. Então, o que o bebê não usar, o Julinho vai tá utilizando. Eu não vou perder. Porque essas promoções, gente, já tem anos que eles fazem, né? Todo ano. Então, sempre que eu tenho o bebê aí, eu aproveito. Eu sei que os pediatras, assim, no início, né? Quando o bebê nasce, eles não recomendam tá usando o talco, né? Pode tá sufocando o bebê. Mas aí, depois dos primeiros meses, né, gente? Pode tá usando de boa aí, com cuidado, né? Tomando os cuidados necessários. E eu utilizo o talco também pra outras coisas, gente. Uso muito aí pra tá colocando o sapato das crianças, quando não tem bicarbonato, né? Dá mais sapato de escola, que dá muito chulé. Uso também pra fazer receitinha caseira aí pra cabelo. Ai, tem várias utilidades esse talco. Não vou perder, não. Pode deixar, tá, pessoal? Aqui aproveito tudo. As coisas não tá fáceis de conseguir. Do menos os produtinhos aqui de enxovar o de higiene que eu tenho, gente, tudo ok, né? Organizado, no lugar. Faltar bem pouca coisa. Já até fiz a listinha ali do que tá faltando. Qualquer coisa eu vou tá comprando aqui na farmácia do lugar onde eu moro mesmo. Porque os produtinhos da promoção aí da semana do Guarnabêbe, os que eu consegui foram esses, né? Até onde eu sei, eu não lembro se tinha outras coisas relacionadas a enxovar o de higiene. Se tinha, né? Passou despercebida aí por mim. Mas, enfim, gente, nos vídeos que eu ainda venho compartilhar, que falta bastante coisa ainda do enxovar pra tá comprando, aí eu mostro, né? Conforme eu vou finalizando aqui as contas. Muito obrigada pelo carinho, sugestões de vocês, pelo alerta e sobre as fraldas, gente. Foi muito importante. Como eu falo, a gente é uma família, um vai ajudando o outro. Assim como eu venho compartilhar minhas dicas, eu também aprendo muito com vocês, né? Que é uma troca de experiências, um vai ajudando o outro. E é isso aí, né? A atenção de vocês aí assistindo meus vídeos foi muito importante. As meninas tão atentas a tudo, ó. Tão de parabéns, lindonas. Qualquer sugestão aí desse vídeo de hoje também aceito. Deixa aqui abaixo nos comentários desse vídeo. Eu leio todos, já agradeço. Deixa um coraçãozinho aí pra marcar que eu li. Qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários também que eu te respondo, tá bom? Não esqueça de deixar o gostei, o like. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho. Atenção sempre aqui comigo. Papai do céu abençoe vocês abundantemente. Você e sua família. Beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Paca o dedo no joinha! Paca o dedo no joinha!